Eu era um vaqueiro pobre, mas agora eu mudei Ganhei muitas vaquejadas, até que enfim eu enriquei Agora tô vivendo a vida de patrão Terno, claro e luxo e só pega mulherão Fazenda em Goiás, tem uma ação em São Paulo Já tem particular pras correria do sertão A galera fala o vaqueiro ostentação Foi derrubando o boi que o vaqueiro virou patrão Mas a galera fala o vaqueiro ostentação Foi derrubando o boi que o vaqueiro virou patrão Vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Foi derrubando o boi que o vaqueiro enricou Vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Foi derrubando o boi que o vaqueiro enricou Mas o vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Foi derrubando o boi que o vaqueiro enricou Vaqueiro estourou, vaqueiro estourou Foi derrubando o boi que o vaqueiro enricou Eu era um vaqueiro pobre, mas agora eu mudei Ganhei muitas vaquejadas, até que fim eu enriquei Agora tô vivendo a vida de patrão Terno, carto e luxo e só pega mulherão Fazenda em Goiás, tem uma sã em São Paulo Já tem particular pras correria do sertão A galera fala, ô vaqueiro ostentação Foi derrubando o boi que o vaqueiro virou patrão Mas a galera fala, ô vaqueiro ostentação Foi derrubando o boi que o vaqueiro virou patrão Vaqueiro estourou, vaqueiro estourou Foi derrubando o boi que o vaqueiro enricou Vaqueiro estourou, vaqueiro estourou Foi derrubando o boi que o vaqueiro enricou Mas o vaqueiro estourou, vaqueiro estourou Foi derrubando o boi que o vaqueiro enricou